Agora você vai ver imagens de câmeras de segurança no momento em que o homem furta uma caminhonete em pouso alegre. Olha isso aí. Ele parece usar até uma ferramenta ali para forçar a janela e a porta de trás do veículo. Olha várias vezes para o lado, até quebrar a janela lá. O cara quer roubar mesmo, né? O homem consegue abrir a caminhonete e depois consegue ligar o veículo também. Quer ver? Vai olhando, olha lá. Força de um lado, do outro. E tem carro passando para lá e para cá, né? O cara está forçando ali para entrar na caminhonete. O registro foi feito na terça-feira à tarde no bairro Fátima. Segundo a polícia militar, a vítima teria estacionado o veículo no local. Foi até o estabelecimento dela que fica no bairro. Aí chamou os militares e registrou um boletim de ocorrência. Até o momento a caminhonete e os suspeitos não foram encontrados, hein? O cara entra na caminhonete. Aí você vê que é tudo muito rápido, né, gente? O cara força, força, força para poder conseguir abrir. Na hora que abre, entra dentro da caminhonete. De repente consegue ligar a caminhonete e sair nela. Olha lá, tem carros passando ao lado ali, a rua movimentada. Quem está passando na rua não tem a mínima ideia do que possa estar acontecendo.